e fala tá conversando mais um baixo vídeo com esse criptomoedas e galera beleza eu sou o mais um vídeo aqui pra vocês antes de mais nada deixa o like compartilha se inscreva ativa o sininho para não perder as dúvidas e qualquer dúvidas aí nos comentários vem comigo vem contar galera e olha só Oi pagou mais um airdrop pagou aqui pra gente eu vou trazer todos os detalhes agora ao vivo aqui com vocês agora show 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 deixa os comentários que você gostou e até rimou vixe manão até a toda minha que irmã então olha só galera deixa esse like ajuda demais quando vocês comentam fico muito feliz também então já comenta aí porque ajuda bastante compartilhar nos seus grupos de WhatsApp de telegram de Instagram de Facebook show show chá 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 então bora aí crescer com a família do dash que os 20k promete vai ter um sorteio gordo e galera nos 20k então já vão compartilhando aí com seus amigos para a gente tá crescendo a nossa família então olha só para quem não viu os vídeos recentes aí do dash dá uma olhada aí tem bastante vídeo já aproveita e já corre já faz já garanto porque esse que nós estamos recebendo a gente fez no dia 10 ou seja se você fizer hoje daqui um dia você quanto menos esperar você já vai estar recebendo e já vai estar aí com seus tokens garantido então olha aqui como é que vai ser o processo galera aqui do airdrop beli swap ganhe 100 b se mais 5 b se por referido trust wallet o futuro é nosso galera se você acha que hoje 50 satoshi sem satoshi mil satoshi é muito pouco esse pouco de hoje no futuro vai valer fazer tanto que você vai ficar louco doido correndo solto porque eu conheci tantas pessoas quando eu trazer as falsas que a gente ganhava sem satoshi de Bitcoin 500 e tudo é de homem isso é pouco demais aí não vale nada isso é pouco quando deu essa valorização o quanto de comentários que eu recebi aí o povo tudo chorando eita se eu tivesse feito aquelas falsas aí se eu tivesse com esses milhões de satoshi satoshi um milhão de satoshi era muito rápido você acumular um milhão de satoshi tá dá o que aí hoje três mil reais então se hoje mesmo hoje 50 satoshi acha pouco aguarde nos aguarde no futuro porque como eu digo sempre o futuro é nosso galera então bora para o vídeo e olha só vou para mostrar lá na trouxe toal que está lá as danadinhas a gente vai precisar adicionar o token como eu já mostrei aqui no outro vídeo para quem não viu o vídeo aí da ber da beer money eu fiz o procedimento passa a passo e dei bastante dica lá para quem não viu assista aí que tá na descrição esse vídeo da beer money esse aqui é da belry swap então vamos lá para trust wallet eu só já estou aqui na metrôs toalete aqui aqui né no canto superior direito a gente aperta nessa bolinha nesse tracinho aí vamos adicionar aqui outro um contrato contrato eu vou deixar aí na descrição galera só colar aqui ó ele já vai achar automático olha só aí o belry swap eu ativo aqui o danado eu dou um clique no danado e olha só ele vai para carregar as minhas moedinhas e eu ganhei aí ó sem tokens belry swap sensacional muito top mesmo a data eu não tinha colocado esse contrato eu perdi não se você colocou a sua Smart Chain ela já está garantida na sua rede aí você só vai precisar adicionar o token e ele já aparece aí automaticamente também como eu já mostrei a vocês aí então que descendo olha só aí ó está aqui ó o belry swap mas sem tokens belry então a dash meu quer trocar agora infelizmente também é não tá adicionada liquidez e aí no momento nós conseguimos o airdrop pagou galera o airdrop pagou certinho nós estamos com tokens aqui então esse foi um passo muito importante agora para trocar aqui em pancake swap você pode ver aqui em new depths passo dedito para o lado olha aqui ó pancake swap feito isso a gente pode estar agora adicionando aqui ó a belry swap é só colar o contrato aqui também ó aquele mesmo procedimento colou achou olha aí colei achou olha aí o belry você apertando se fosse para a gente tá fazendo agora essa negociação vamos colocar para cima o máximo e olha aí máximo nos daria 0.002 mas como não foi adicionada liquidez ainda no momento não está sendo possível a gente tá fazendo essa troca agora então mas aí galera olha só se você quiser aqui vender 30 aqui 30 a gente consegue tá fazendo essa troca de 30 30 belry ó 30 belry vai daí ó 0.0008 bnb aí você faz aqui ó o aprove belry confirmar transitions e aí já vai lá para carteirinha olha aí ó só que vai ser cobrado aqui ó essa quantidade aqui ó de 0.16 aí não compensa então a gente deixa você vai ganhar somente aí ó a taxa de 0.000 48 e você vai ganhar a metade disso aqui então é melhor a gente deixa ter mais liquidez para tá fazendo aí essas negociações mas se quiser eu quero só metade mesmo aí você faz aqui ó aprovar e segue o baile aí ok galera então deixem esse like compartilhe se inscreva ativa o sininho aqui vamos 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 o que é que eu faço dá uma luz me dá uma dica o que é que eu faço meu deus simples deixe seus tokens em quietinho guardadinho sem brigar com ele que ele fica ali no seu cantinho não tem problema quando você ver que o daço já trouxe outra informação aí do vídeo aí está liberado para quem tá fazendo aí essa troca então galera deixem esse like compartilhe se inscreva ativa o sininho e falou